E aí sertanejados, obrigado pela companhia de vocês, já vem deixando like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo as novidades e informações quentinhas do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Pois é meus amores, pra quem não conseguiu acompanhar aí, surgiram algumas notícias na mídia que Andressa Suíte estaria esperando uma menina, filha do Gustavo Lima, né? O qual o cantor já manifestou essa vontade há um certo tempo, como vocês sabem. Então, mas tudo aconteceu por conta de uma postagem polêmica nas redes sociais e inclusive teve até a curtida e o comentário da própria Andressa na publicação. A Lene Sensitiva, que é muito respeitada e entre os famosos, fez um post e escreveu a seguinte mensagem na rede social, entre aspas, Acabo de finalizar 14 mantras e vi Andressa anunciando a gravidez dela, esse ano Andressinha vem, Andressa e Gustavo Lima serão papais novamente, afirmou Lene. A postagem da Sensitiva repercutiu tanto na internet que a própria Andressa Suíte deixou um comentário, vejam aí, entre aspas, Lene, para de graça, emojis de risada, rindo de nervoso, comentou a modelo, que ainda foi respondida com bom humor por Lene. Andressa Suíte, de o Lene vem sim, tá bem perto, escreveu. Os fãs do casal também comentaram na publicação e pelo jeito acreditaram no que disse a Sensitiva, inclusive ela é bem quista por alguns famosos, participa de programas televisivos, vamos aguardar né, será que a Maria vem mesmo hein gente? Seria uma ótima notícia né, após todo esse período conturbado na vida deles, uma menininha seria uma espécie de final feliz nessa história. Mas o que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Qualquer novidade vocês já sabem que eu trago aqui com todo carinho e sem enrolação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Hoje nós vamos fazer uma filha. Você topa? Eu topo. Você tá no vermelho ou tá no... Não. Tá tudo lindo. Você sabe como é o seu nome dela? Não. Maria. Maria.